Apocalipse, final trágico de Dudu Poeira e de Guido Fontes e roda a vieta! Se inscreva no nosso canal Resume News e ative o sininho das notificações e deixe o seu like! Os policiais da novela Apocalipse, Dudu Poeira e Guido Fontes, terão um final bem trágico na reta final do folhetim sobre o fim do mundo. Dudu Poeira era um policial corrupto no começo da trama, envolvido com uma turma da pesada. Ele se envolveu com Robson, que passou a negociar com um policial meio que malandro. Dudu Joga Poeira também passava informações para Henrique Peixoto, que era marido da dona do hospital, Estela Aizer. Mas a casa de Henrique caiu quando o policial César descobriu que o pai de Natália roubava o hospital da mulher e não o inocente Osvaldo, como o bandido acusava. Desconfiado do policial malandro, César descobre o envolvimento de Dudu come poeira com o filho de Tião de Deus. Ajudado pelo pastor Jonas para mudar de vida, Robson entrega o oficial malandro e arma um arapuca para Dudu. O policial corrupto é desmascarado numa armadilha e Dudu é algemado e vai comer poeira na cela. Com a chegada da marca da besta, os policiais César e Natália escolhem seguir a Deus e saem da corporação. O delegado Guido fica em cima do muro. Guido recebe uma proposta de André e tenta enganar o santo da resistência. O ex-delegado consegue se infiltrar no meio da turma de Zoe e de Natália. Mas o pastor Jonas fica desconfiado e acaba confirmando a suspeita do novo convencido. O delegado consegue prender o pastor Jonas e sua esposa Laudy no fim das contas. Nesse mesmo período, Dudu, o poeira em alto mar, vira soldado do governo mundial ao sair da prisão por ter aceitado a marca da besta. Guido, Dudu e André armam um plano para prender o santo da resistência após a fuga dos rebeldes no hospital Aizer. Mas a turma de Zoe é mais esperta e os policiais bandidos acabam caindo numa selada de pizzaria. A turma de César e Natália fogem do Rio de Janeiro em um navio cargueiro para a costa de Israel. Dudu ficou comendo poeira e André perde a chance de voltar à Nova Babilônia. Guido, que armou todo o plano que quase dava certo, não entrou no relatório de André para secretar a Ariella, amante de Ricardo Montana. Mas André, em capítulos mais no final, implora a Ariella para falar com Ricardo, para ele voltar à cidade do futuro do anticristo. André, sem querer, acaba deixando escapar que Guido foi o grande planejador de quase captura Zoe e sua dupe. A Ariella gosta de saber da boa atuação de Guido Fontes e alerta a Ricardo. O filho de Débora dá permissão aos três patetas. Um anticristo manda comparecer André, Guido e aquele rapaz com cara de psicopata, que vive babando o tal do Ricardo Montana. Dudu psicopata, Guido e André se apresentam ao líder supremo. Dudu, o cara de psicopata, parece mais um bobo da corde, perto de Ricardo Montana. Ricardo anuncia que Guido será o chefe deles e André tenta se explicar e leva uma alinhada do general supremo. O anticristo ordena que os novos soldados da Nova Babilônia caçem o pessoal de Zoe a todo custo. Quando Ricardo assiste Benjamin Goodman revelar ao mundo que ele não aceitou a marca da besta em rede mundial, o anticristo manda caçar os rebeldes com toda a força. Ricardo, porém, está brefando para enganar a turma de Benjamin. O acampamento muda de local no meio do deserto, após as ameaças do anticristo. Ricardo revela que a ordem anterior dele foi somente para descobrir a localidade dos rebeldes. Brenda percebe que caiu na armadilha e avisa Benjamin sobre a situação. O exército do mal chega rapidamente no acampamento. Guido e Dudu Poeira conseguem prender Uri Goodman, Susana, Hannah, Celeste e Guto. Os policiais ganham crédito com Ricardo Montana. André brefou para Benjamin que prendeu Davi e luta contra o marido de Zoe. Os dois brigam e Benjamin leva a melhor. André não consegue prender ninguém e ainda perde um dente com o soco de Benjamin. Com isso, somente Guido e Dudu conseguem ficar mais tempo na Nova Babilônia. E André perde crédito com Ricardo Montana. Uma das sete taças do apocalipse é derramada sobre o sol, a grande estrela. Chama de fogo do sol invadem a terra e queima os escritórios do pessoal da besta. Guido corre e avisa todos sobre as explosões do sol e manda todos fugirem. Sabendo do pior, Guido segura o braço de Dudu Poeira e avisa que não tem mais jeito. Espantado, Dudu arregala os olhos e a empresa vai pelos ares com as explosões de fogo. No último capítulo da novela Apocalipse, o corrupto Dudu vai comer poeira no fogo do inferno. Todo queimado por causa de sua terrível morte, Dudu geme de dor, se arrastando pelo chão infernal. O policial malandro grita de dor, por ainda sentir as queimaduras do sol. Já o delegado Guido não chega a aparecer no inferno e nem no julgamento final. Mas por Guido ter aceitado a marca da besta, ele provavelmente foi para o inferno e foi condenado ao lago de fogo. Opa, não podemos esquecer, Dudu Poeira foi levado ao julgamento final. Com a roupa e o corpo todo queimado por causa das explosões do sol e do fogo do inferno, Dudu se desespera que foi condenado ao lago de fogo por más obras. O bandido malandro com cara de psicopata é finalmente jogado para sua segunda morte, onde o fogo nunca se apaga. Enquanto isso, os policiais do bem, César e Natália, chegam vivos até a segunda vida de Jesus. Eles recebem a coroa da vida e são encaminhados para a Nova Zeluzalém. Comente aí o que você achou do final terrível de Guido e de Dudu, cara de poeira. Deixem os seus comentários. Se inscreva no nosso canal Resumo News e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Obrigado por tudo e até mais.